Fala aí, manos! Beleza? Renan trazendo mais um vídeo pro canal, deixa seu like, curta, se inscreve e compartilha pra você não perder nenhum vídeo e faça parte do meu grupão do WhatsApp, virando membro aqui do canal, R$7,99, só paga uma vez, conhece meu parceiro as replay TVs, pode assistir jogos, séries e filmes por um preço mais que especial. E, manos, é o seguinte, olha só, a Liga Argentina de Futebol segue com a EA Sports para o FC 24 e 25, mas agora na versão do FC 25, a EA também será patrocinadora da Liga Argentina de Futebol. Mas hoje é pra falar sobre a tecnologia Crânion, essa tecnologia que vai chegar no FC 25 e que promete trazer muitos benefícios aos jogadores e pra quem gosta de editar e criar faces. A gente sabe que nos últimos anos a EA vem melhorando o seu editor, colocando ali modelos já pré-definidos e você pode depois mudar uma barba, mudar o formato da orelha, do olho, do cabelo, do nariz. Dá pra criar jogadores bem parecidos com o da vida real, mas aparentemente agora no FC 25 a gente vai ter algo ainda melhor, porque a gente vai ter mais opções de criar faces, né, e de poder modificar essas faces. Eu peguei um exemplo do College e Football 25, que também é da EA, que traz essa tecnologia Crânion também, né, óbvio que talvez seja muito parecido, mas não 100% parecido, ou até mesmo seja igual, né, o editor do próprio FC 25 junto com esse College 25, mas é nessa pegada que vocês estão vendo aí, né. Você tem lá mais modelos de barba, mais modelos de orelha, mais modelos de olhos, né, rostos já pré-definidos, configurados ali, que você pode já ir editando aqueles rostos pré-definidos e chegar no mais próximo do que você quer. Mas o mais legal é que agora nessa versão, por exemplo, que não acontece no 24, é que, por exemplo, você coloca lá que quer editar a orelha, então você tinha modelos já pré-definidos de orelha e pronto, era aquilo. Agora se você escolher, por exemplo, a orelha, você pode editar essa orelha que você escolheu, então um pouco mais larga, um pouco mais fechada, um pouquinho menor aquela orelha, então você pode dar uma editada já no pré-mode. Isso também acontece, por exemplo, com o corpo do jogador, né. Agora, você coloca lá um jogador que tenha aí os ombros largos, né, e aí você pode editar se você quer mais largo ou menos largo, mais curvado ou menos curvado, de acordo com o nível que você quer editar. Por exemplo, a coxa do jogador, você quer uma coxa mais larga, uma coxa mais fina. Então são esses detalhes que vai estar implementado no FC25, que é a tecnologia Crânion, que vai deixar pra você editar ainda mais jogadores pra ficar mais fiel. O mais legal é que, pelo menos por esse ano, segundo a EA, somente os ouvidores conseguem colocar uma foto lá de um jogador real, e aí a EA lê essa foto e já cria a face mais parecida possível. Segundo eles, deixaram a entender que nas próximas versões isso vai ser possível também com a nossa face, né. A gente importar um arquivo, importar uma foto ou tirar uma foto ali com a sua webcam, e colocar isso dentro do jogo, o jogo vai ler a sua face e vai criar o boneco o mais parecido possível. Isso seria extremamente ótimo, né, cara, porque se você não quiser usar a sua face, por exemplo, você pode pegar uma face lá de um jogador, importar ela e o sistema vai ler o mais próximo possível. Depois você pode editar uma coisinha ou outra ali pra ficar do jeito que você quiser. Olha só que bacana essa tecnologia. Segundo a EA, já no lançamento, cara, do FC-25, mais de 16 mil jogadores já vão chegar com essa tecnologia crânion. Lembrando que essa tecnologia não substitui as scans faces, né. As faces escaneadas, obviamente, são mais reais, são mais parecidas com o jogador, tem os detalhes, né. Mas essa crânion substitui muito aquelas faces que não tem nada a ver, aquelas faces extremamente genéricas dos jogadores e deixando isso o mais próximo possível. A EA deve mostrar alguma face nessa comparação em breve, mas é algo interessante já agora e pro futuro, ainda mais com a chegada tecnologia de você poder importar a sua própria face ou a face de um jogador e aí o sistema ler via IA. Bacana, né? Tô bem ansioso pra ver esse sistema e com certeza a galera que gosta de editar tá pirando nesse sistema crânion que vai chegar para o FC-25. Vídeo de hoje é isso, deixa seu like, seu comentário, um grande abraço, é nóis, tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho